Bom, vamos lá, galera. Vamos começar aqui. É... A gente assistiu esses dias o... Deu a louca... É, não. O vídeo do Seijinho, que era ele reagindo ao filme da... da menina lá, esquisita, do cara que quebra a ponte. Aí vocês falaram Mount, assiste o do Deu a Louca na Chapeuzinho, que tem no YouTube também, no canal do Seijinho. E aqui estamos. Tá? Aqui estamos. Vamos assistir agora. Deu a louca na Chapeuzinho é mais bizarro do que você se lembra. Eu lembro desse filme ser incrível. Eu já assisti esse filme aqui. Deu a louca na Chapeuzinho é um clássico atemporal. Uma das obras mais bizarras e sem noção da história da animação. O filme tem um orçamento de uma traquinas meio a meio e um... Fala, galera do YouTube. Tudo bem? Boa tarde. Vambora. Já assistiram esse filme aqui? É bom, mano. Recomendo que... Quer dizer, vamos descobrir depois desse filme se eu recomendo ou não, na verdade. Opa. Foi editado numa calculadora da Cássio. E tudo isso resultou num design horroroso que só torna o filme mais maravilhoso ainda. Mas essa não é a história da Chapeuzinho que todo mundo conhece. Eu nem tô me referindo ao fato de que a Chapeuzinho era pra ser uma garotinha, só que aqui ela parece um gnomo fumante. Mas sim ao fato de que a narrativa nos leva a um universo além do clássico da Chapeuzinho. Um universo cheio de possibilidades onde uma delas, infelizmente, é a existência de muitos furries. Você vai entender mais tarde. A história começa quando a polícia chega na residência da vovózinha após o lobo e o lenhador terem invadido o lugar. Assim como na história que nós já conhecemos... A vovózinha não mata alguém? Ah, e passou a D. Peraí, segurou, segurou. Por que eu tenho a lembrança da vó matar alguém? E aí meio que a Chapeuzinho tem que... limpar a da vó. Não é isso, não? Alguém conhece Pinóquio 3000? Não é isso, não? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu amo esse filme Pinóquio 3000 Nossa Senhora Me lembrou de um dos melhores filmes que eu assisti na minha infância que é Família do Futuro Esse aqui é muito foda, tá? Voltamos. Após o lobo e o lenhador terem invadido o lugar Assim como na história que nós já conhecemos a Chapeuzinho chegou na casa da vó dela e encontrou o lobo tentando se passar pela velhinha O lobo tentou atacar a Chapeuzinho Caralho, a história da Chapeuzinho é meio macabra parando pra pensar um pouco, né? Vó saiu do armário toda amarrada e o lenhador entrou pela janela com um machado nas mãos E o chefe da polícia esse ursão que parece o Gilberto Barros tá querendo prender os quatro envolvidos Porque segundo ele o lobo tentou devorar a Chapeuzinho O lenhador entrou na casa pra matar o lobo e fazer justiça com as próprias mãos E de acordo com ele a Chapeuzinho e a vovozinha estão roubando receitas de lojas de doces Mas quando o urso tá prestes a... As ideias do ursão Tá chapado Em todo mundo chega o Inspetor Pirueta Que é uma perereca que tem um cachorro de estimação Isso não faz sentido porque os animais desse filme são racionais Não era pra existir bicho de estimação Mano, o Inspetor Pirueta essa perereca é muito bom, tá? Ou o Mickey que tem um cachorro de estimação o Pluto ao mesmo tempo em que ele é amigo do Pateta que também é um cachorro Quão problemático isso é Isso não seria equivalente a um humano ter outro humano de estimação? E tudo isso fica pior ainda quando a gente vê esse cachorro escrevendo num caderninho Ele é racional ao mesmo tempo em que ele é um bicho de estimação Tadinho do cachorro Ele sabe que ele é um cachorro de estimação, né? 100% um fetiche que tá rolando, né? É coleiro o cachorro tem De qualquer forma... Ih, será que o cachorro só é submisso? Ah, gente Esses dias não vazou um vídeo aí de uma menina andando com um cara na Praça Roosevelt de coleirinha? Ué? Normal Se pode na Praça Roosevelt pode no chapéuzinho vermelho Vocês não viram isso? Vocês não estão ligados nessa fita da menina andando com um cara Homem coleira Praça Roosevelt Homem preso a coleira usado como cinzeio na Praça Roosevelt Ah, que se eu não me engano tava apoiando o pé nele Deixa eu ver Aqui, ó Ah lá Ah lá Ah lá Cenas como essa se tornaram normais depois que o feminino O feminino Não consegui nem falar Ah lá O cara, bicho Para de me vazar Abri a foto do chat Foi mal Foi mal Foi mal Que é cedo demais pra prender qualquer um Como de costume A velha realmente tinha que ir preso Ela tá fazendo criança trabalhar de iFood Quando a chapéuzinho encontrou o seu amigo Boing Um coelho que trabalhava numa loja de doces Mas ele foi mandado embora porque a loja fechou Na verdade várias lojas de doces estão fechando por conta do bandido guloso Peraí Vocês tem uma loja de doces e vocês precisam de um livro de receitas pra fazer o mesmo doce que vocês fazem todo dia Parando pra pensar meio burrice, né? Vocês realmente merecem Porque é que o seu seriguejo tem a porra da receita secreta, irmão Queima Você já sabe E conta só pro Bob Esponja O Bob Esponja também sabe porque ele faz Caralho Imagina se um cara que trabalhasse num restaurante tivesse que ficar olhando receita toda vez que ele fosse fazer um prato É tipo você ir no médico e ele ficar vendo um tutorial na internet enquanto ele opera a sua fimose A chapéuzinho encontra a janela da sua casa quebrada por uma pedra E na pedra há os dizeres Você é a próxima Você é a próxima? O que significa isso? Você é a próxima E a razão pela qual a gente não vê mais esse Mas ele tá no mar Então, o papel já molhou, né? O passarinho é porque ela deu uma pedrada nele por ficar fazendo pergunta idiota Então... Ale, assim que passar o AD pode ser? Eu respondo você? O chapéuzinho decide pegar o livro de receitas ultra secreto da vovozinha que está guardado no cofre e levá-lo até as montanhas onde a vovó mora Ela pega o bondinho junto com o coelho boing que também trabalha lá Sim, por algum motivo o coelho tinha dois empregos antes de ser demitido da loja de doces Você é só um coelho, cara Por que você precisa de dois empregos? Mas no meio do trajeto a porta do bondinho se abre e a chapéuzinho cai na floresta Surpreendentemente com vida Com essa cabeça enorme que pesa 30 quilos a mais que o resto do corpo a não ser como ela não quebrou o pescoço E assim que ela cai ela é encontrada pelo lobo Ele pergunta o que ela está fazendo sozinha naquela floresta escura mas ela se recusa a dizer qualquer coisa porque a vovozinha disse pra ela nunca conversar com estranhos Porque é assim que você entra em esquema de pirâmide O lobo se demonstra muito interessado no conteúdo da cestinha dela e começa a correr atrás dela Ela consegue despistar o lobo por incrível que pareça Não sei como que um lobo não consegue alcançar uma criança cabeçuda fumante mas tudo bem Em seguida ela encontra a casa de um bode que foi enfeitiçado por uma bruxa e ele só consegue falar cantando E ela pergunta se ele sabe como ela faz pra chegar na casa da vovozinha Como se o bode O goat Né? O bode fosse ter a porra de um mapa indicando onde fica a casa da voda uma menina que ele nunca viu E não é que ele tem mesmo De qualquer forma O que aconteceu com aquela parada de não falar com estranho Aliás se ela fosse seguir esse conselho O cachorrinho De roupinha A vó dela ela nunca ia mais conversar com ninguém porque só tem estranho nesse filme Enfim o bode começa a cantar pra mostrar que ele tem vários títulos diferentes tipo a Mayra Card E pra sorte dela Caralho ele foi preciso Preciso Esse bode conhece um atalho pras montanhas Eles sobem num carrinho de mina e começam a andar por trilhos que contornam as montanhas Mas durante o trajeto uma avalanche começa a deslizar e os trilhos simplesmente acabam uma hora e a Chapeuzinho sai voando E no ar ela enxerga sua avó voando igual uma pipa dizendo pra Chapeuzinho usar o seu capuz como paraquedas E apesar de desafiar os princípios da física isso incrivelmente funciona Mano eu jurava quando eu fosse pequeno quando eu era pequeno que se eu tivesse caindo de um avião era só eu tirar a brusa amarrar as mangas e me segurar Porra muito foda A jaca dessa menina é tão grande que o capuz dela serve de paraquedas Enfim Ela consegue chegar na casa da vovó encontra o lobo mal e o resto a gente já sabe Então chega a hora de interrogar o lobo Ele na verdade é um repórter que está investigando o caso do bandido guloso há seis meses Eu não sei como que um lobo que tem um olfato cem vezes melhor que o ser humano e que aliás é um jornalista em seis meses ainda não conseguiu encontrar um guloso Acho que ele tem o mesmo diploma de jornalismo da choqueia E esse cara esquisito fantasiado de bicho confirma o que eu mais temia Esse universo é cheio de furry Tá cheio de bicho que fala e se comporta igual gente é o paraíso Eu ia perguntar se tinha gente nesse filme mas eu esqueci que é o filme da Chapeuzinho Vermelho que é uma criança tá ligado Claro que tem gente porra Isso me deixa mais preocupado ainda com a existência de um bandido chamado guloso Eu ia falar ué mano mas tem gente no filme não é só animal não Não que não sejamos animais né Eu começo a investigar Chapeuzinho Vermelho desconfiado de que ela seja o bandido guloso porque ela está feliz demais enquanto toda a indústria de doces está desmoronando Só que isso não é suspeito Talvez ela só venda maconha e isso explicaria porque que ela está sempre de capuz escondendo o rosto Ele descobre através de um informante que a Chapeuzinho está indo para a casa da avó dela nas montanhas Mas como que tem um informante que consegue descobrir uma informação específica dessa e não consegue descobrir quem é o guloso O lobo usa um microfone parabólico para conseguir escutar a conversa da Chapeuzinho lá em cima junto com o coelho Eu não faço ideia de como funciona exatamente esse aparelho mas eu tenho certeza que para funcionar o fone precisa estar no seu ouvido Ele encontra o bichão não colocou muito direito o fone mesmo não Ele encontra a Chapeuzinho na floresta logo após ela cair do bondinho e assusta ela sem querer Ele tenta ir atrás da garota mas aqui a gente descobre que ele não só não conseguiu alcançar ela como também ele levou uma surra dela Ele só conseguiu alcançar ela porque ele pediu um táxi no meio da floresta que surgiu num instante Eles tentam fazer a floresta parecer um lugar perigoso mas já tá melhor que São Paulo que é mais fácil voltar pra casa numa viatura da polícia ou de Samu do que de Uber Depois o lobo tromba com um coelho Boeing que diz conhecer um atalho pra casa da vovozinha e ele também chega nos trilhos da mina Só que o seu ajudante ligeirinho acende uma dinamite e eles sem querer explodem os trilhos E é esse que faz a Chapeuzinho saibuando Ele chega na casa da vovó mas ao contrário do que eles acreditam ele não encontrou ela e nem sabia que ela tava presa no armário E ele se disfarçou usando uma fantasia da vovó que ela vende E sabendo do quão pervertido são as pessoas desse filme eu nem quero saber pra que fins eles usam essa fantasia Então chega a hora de interrogar o lenhador Que na verdade não é um lenhador mas sim um ator interpretando um lenhador Ele conseguiu um teste pra um comercial onde ele iria interpretar um lenhador mas ele não foi bem no teste Esse cara só não conseguiu o papel porque eu que consegui A manual oferece o melhor tratamento para calvície 100% personal A massa E o melhor é que você nem precisa sair de casa É só responder um questionário online a respeito do seu histórico de saúde que o médico especialista vai analisar suas respostas e indicar o melhor tratamento para você Então é só O médico vai olhar e vai falar é a calvo Qual é meu estágio? Meu estágio é nenhum ok? Sua casa com frete grátis De maneira bastante discreta porque eu sei que você é um homem misterioso O produto chegou mas e agora o que eu faço que você sai de comer de morder de chupar de passar no cabelo Não se preocupe pois você vai receber acompanhamento médico durante todo o seu tratamento Não importa se o seu caso é mais inicial ou mais avançado de calvície A manual irá te ajudar a recuperar os seus fios e a sua autoestima Enquanto tem Os primeiros resultados devem aparecer 4 meses de uso correto Já estou decorando já, tá? Conforme a prescrição Como você mesmo pode ver nessas fotos de clientes Mano, eu faço essas fotos são muito amaldiçoadas mano Bicho, essas fotos são muito amaldiçoadas gente, olha isso aqui Uso correto conforme a prescrição Como você mesmo Olha isso aqui, mano Mesmo pode ver nessas fotos As fotos de clientes Não parece um negócio amaldiçoado? Insatisfeitos da manual E se você utilizar o meu cupom Fica imaginando também os caras batendo foto, né? Vazou meu cozinho Peraí O cupom? Amor, o que você está fazendo? Ah, estou batendo foto da calvície Ou seja, você ainda ganha 40% de desconto na sua primeira compra Mas corre que é por tempo limitado Não perca mais o seu tempo Comece hoje mesmo a cuidar da sua saúde e da sua autoestima de forma descomplicada com a manual Ah, é muito bom, cara Passei? E voltou para o trabalho principal dele que é vender doces no palito numa caminhonete E seja lá o que tenha nesses doces não está fazendo bem para as crianças Elas estão parecendo o demônio da paralisia do sono Mas ele recebe uma ligação da produtora dizendo que eles vão dar mais uma chance para ele Só que ele teria que começar a viver como lenhador a partir daquele momento Então ele corta uma puta árvore grossa que sai rolando morro abaixo e por isso que ele entrou pela janela para fugir dessa árvore que estava rolando E chega finalmente a hora de interrogar a vovó E ela já começa com uma confissão Ela não é uma vovó comum mas sim uma atleta de esportes radicais que já acumulou vários troféus e medalhas durante sua vida Ela tem até uma tatuagem no pescoço que eu não sei como que a Chapeuzinho nunca viu Ela foi competir no campeonato de esqui e foi um milagre ela ter chegado a tempo porque ela já estava usando esqui dentro de casa E uma equipe de esquiadores europeus feios para um caralho Aparentemente foi contratada para sabotar a vovozinha durante a competição Esse filme merece os devidos créditos Ah, então não é a vovó se é o... por não apresentar uma visão eurocentrista aqui os europeus parecem... É o... Inspetor Bugiganga Sapeca Inspetor Pere... É... Saltimbanco? Como é que é o nome? Inspetor... Pirueta parecem fruto de incesto Eles realmente são um pouco Família Real tá aí pra provar isso E esse Playmobil do Shrek humano simplesmente joga uma velha do penhasco igual o Rei Leão A vovó quase faz cosplay de Rainha Elizabeth mas ela consegue escalar a montanha de volta E ela simplesmente explode a montanha causando a avalanche que a gente viu na história da Chapeuzinho e do Lobo Isso provavelmente matou a banda que tava performando lá em cima e os inúmeros animais que vieram prestigiar a competição Ela vence o campeonato sai voando por isso que a Chapeuzinho viu ela no céu Mano, quem algemoei ela foi os europeus Chegando em casa o paraquedas dela fica preso no ventilador que por algum motivo tava ligado sem ninguém em casa e ela acaba se prendendo nas cordas e se trancando no armário sozinha Daí a Chapeuzinho fica muito decepcionado com a avó dela por ela ter escondido esse lado radical dela Principalmente porque o maior sonho da Chapeuzinho é viajar pelo mundo e a avó dela fez isso competir A Chapeuzinho fica tão deprimida que ela tira o simbólico capuz vermelho dela deixando ela mais feia ainda e ela sai andando sozinha na floresta escura mesmo sabendo que tem um bandido guloso disposto a matar ela e a avó dela pelo livro de receitas Enquanto a polícia discute sobre a identidade do guloso o próprio guloso entra na casa Mano, esse sapo canta? Enquanto a polícia Por que eu tô com a sensação de que esse sapo canta em algum momento? Tô maluco? Você discute sobre a identidade do guloso O próprio guloso entra na casa e rouba o livro de receitas da vovó Novamente nenhum desses animais com olfato muito melhor que o nosso não percebeu nada Eu levo uma vida dupla cheia de segredos e mentiras mas isso não é motivo para eu ser suspeita Como assim caralho? Levar uma vida dupla cheia de segredos e mentiras tudo bem Até a Hannah Montana é assim O que torna ela suspeita é que ela é uma velha jiu-jiteira que causou uma avalanche que matou metade da fauna da montanha O inspetor Pirueta finalmente percebe que o bandido guloso é o Coelho Boing porque ele estava em todo lugar parecia até o Haluca e ele também era o único Coelho Boing que estava com a Chapeuzinho quando ela caiu do bondinho se bem que ela pode ter caído sozinha também Ele empurrou ela? com a Chapeuzinho quando ela caiu do bondinho se bem que ela pode ter caído sozinha também ao se desequilibrar com esse tamanho de cabeça Funko Pop que ela tem A polícia começa a se locomover em direção a casa da Chapeuzinho porque ela está desaparecida e um bondinho acabou de sair da estação em direção até lá então eles acham que o Coelho está indo atrás dela e eu sei lá porque a vovozinha nem se mexe da cadeira enquanto que o aviãozinho de droga favorito dela está correndo risco de vida mas os quatro escutam lá fora a caminhonete do palito de doces que nesse meio tempo passou pelo quadro Lata Velha do Luciano Huck e foi transformada num tanque que agora está subindo a montanha em direção a uma estação abandonada do bondinho e eles acreditam que é lá onde o coelho está e provavelmente a Chapeuzinho também daí o lobo dá cafeína pro ligeirinho conseguir alcançar a polícia mano eu vou ó eu vou comentar no último vídeo do Seijinho pedindo pra ele fazer um vídeo desse sobre Pinóquio 3000 e vocês dão um like pode ser? porque eu quero ver Pinóquio 3000 na visão do Seijinho e dizer que eles estão indo pro lugar errado só que assim cafeína não te deixa mais rápido com essa quantidade se alguma coisa fosse ficar mais rápida ia ser a velocidade com que esse esquilo ia ter um infarto durante esse tempo a Chapeuzinho descobre os planos do coelhinho segue ele até o bondinho mas ela acaba sendo capturada porque esta incompetente decidiu enfrentar o coelho frente a frente mas levou o sacode e é meio triste que esse coelho provavelmente teve que ficar tão bom assim em autodefesa porque esse mundo tá cheio de furos mas mesmo assim a Chapeuzinho é muito estúpida mesmo que ela derrotasse o coelhinho como que ela iria fazer o mesmo contra quatro capangas europeus e o coelhinho explica o plano maligno dele ele pretende colocar crack nos doces pra deixar todo mundo viciado sendo que as crianças já tão bem cracuda muito obrigado e depois ele ainda vai explodir a concorrência literalmente caralho as lojas já não tão falindo de qualquer forma e tudo isso só porque ele não quer mais ser funcionário de ninguém por que que ele tinha dois empregos então mas enfim ele não quer mais ser um problema ah é as vezes a vida na floresta custa né vai saber e o caminho pra libertação dele é um livro de capa vermelha a revolução socialista é uma cópia desse filme o coelho prende a chapeuzinho dentro do bondinho cheio de dinamite com a intenção de explodi-la quando o bondinho estiver em movimento não sei porque ele simplesmente só não dá um tiro na cabeça dela ou joga ela do penhato também né isso leva o tempo suficiente pro lobo a vovozinha e o lenhador chegarem pra salvar a chapeuzinha o lenhador se disfarça de capanga do mal o lobo se disfarça de inspetor de obras enquanto a vovozinha se infiltra e incrivelmente eles conseguem enganar o coelho por um tempo sendo que o coelho é um dos animais com um dos melhores olfatos do reino animal ah é verdade ele já jogou ela do bondinho não deu certo é mesmo né e o lobo leva um pau do coelho acho que a única forma desse lobo mano vai ser a vovó que vai pegar esse coelho de porrada anota o mais patético é se ele dá um imprinte num bebê mas a vovó derruba os bandidos e corre atrás da sua neta e aqui vai a minha única crítica a esse filme que pra um filme infantil as cenas de ação da vovózinha são muito sexy tem até um frame que dá pra ver a calcinha branca com bolinha amarela dela a vovó desliza no cabo do bondinho pique Tony Hawk consegue salvar a chapeuzinha e elas desprendem o bondinho do cabo deixando ele cair no lago junto com as dinamites que explodem mesmo assim não era pra água ter apagado o pavio enfim o coelho junto com os bandidos caem direto na viatura porque de alguma forma eles conseguiram alcançar o cabo do bondinho que tá lá em cima cortar o cabo e colocar em direção a viatura acho que esse mundo tá no modo criativo e eu tenho um pouco de medo do que vai acontecer com esse coelho na prisão porque ele já vai chegar lá tendo o infeliz apelido de guloso é verdade parando pra pensar assim o coelho vai enfrentar as poucas e boas tá o chapeuzinho e sua turma salvam o dia e no final o inspetor pirueta convida a chapeuzinho a vovozinha e o lobo para se juntarem a uma equipe de agentes secretos dele e assim que termina deu a louca na chapeuzinha um filme excelentíssimo horroroso de feio não faz sentido nenhum mas ainda assim muito simpático é isso aí muito obrigado por assistir deixa um gostei e mais sugestões de vídeos aqui nos comentários vamos deixar tchau tchau beijo Seijinho ó eu vou comentar aqui no último vídeo dele do Harry Potter eu vou falar assim ó Seijinho por favor é faça um vídeo sobre Pinóquio 3000 é isso né Pinóquio 3000 é com C é com 2C Pinóquio nossa olha o jeito que os caras escrevem Pinó Pinó não eu vou escrever Pinóquio normal mesmo ele que acha depois o jeito que escreve pronto tá lá se vocês quiserem dar um like para o Seijinho fazer um vídeo do Pinóquio 3000 fiquem à vontade Malte você acredita que eu paguei e assisti Deu a Louca na Chapeuzinho no cinema mano eu assisti Deu a Louca na Chapeuzinho muitos anos atrás muitos anos atrás mas não foi no cinema mando link é verdade né pera lá ó peraí ó mandei aqui e mandei no YouTube eu tinha o DVD? talvez eu tive não não tinha o DVD mas eu assisti ah deixa eu ver o que vocês mandaram aqui pera lá ah essa cena do sapo cantando que você lembrou muito provavelmente é do a família do futuro que você falou antes pode ser que seja isso mesmo pode ser que seja isso mesmo peraí é sapo cantando família do futuro aqui ó pô mas o sapo é igualzinho ah não ele não tem bigode por acaso eu vi o seu chapéu de pena de papão sapos e ensinei tudo o que ele sabe este que é o Luiz mano acho que é o mesmo ator é se pá que era o mesmo ator é isso mesmo é isso mesmo o cara chega a ficar marcado por um personagem tá vendo eu tô mal no cu cara eu tô mal no cu